Oi galerinha, hoje a gente vai ensinar vocês aqui fazer um compressor, um compressor, vamos ensinar vocês a fazer um compressor com um motor de geladeira, está aqui um motor de geladeira, vamos lá, vou mostrar para vocês o que vocês vão precisar, vão precisar de um pedaço de mangueira, já com esse aqui para encher o pneu, vai precisar de uma mangueira, vai precisar de ferramenta, alicate, vai precisar de parafusadeira, se não tiver parafusadeira usa chave de fenda, vamos precisar de fita isolante, vamos precisar de serra, uma serra, E é isso, vamos iniciar aqui, primeiramente vocês vai, vai ver aqui ó, vai serrar esse lado aqui que é um, viu, aí vocês vão serrar esse aqui mais ou menos dois dedos ó, O meu já está serrado aqui, mas, vocês adquiriram um desse, um motor desse aqui, vocês vão precisar serrar esse aqui ó, de um lado que só tem um, que é a entrada de ar, esse lado aqui é a entrada de ar, aí vocês vão serrar, eu já serrei, aí vocês vão precisar da mangueira, A mangueira, opa, me dá a mangueira, vocês vão ligar, a primeira, vamos isolar aqui, Deixa o seu like, se inscreva no canal, quem não é inscrito, já se inscreva aqui embaixo, e vamos lá com o vídeo, Vocês sabem que meu pai, ele, já fez vários vídeos, né, mas hoje é um vídeo diferente, hoje é um vídeo bem, bem melhor, a gente vai fazer uma coisa, a gente vai botar aquela bomba de ar pra funcionar, E meu pai já está, com a serra, com a, é aquela negócio ali, esqueci o nome, e vamos lá, tá vendo gente? Eu liguei aqui, eu liguei aqui o motor, tem um motor aqui, ó, aí esse de baixo aqui ó, é a saída de ar, é o que vai encher o pneu, Esse pneu de carro, pneu de moto, de bicicleta, onde vocês vai poder estar enchendo, esse, essa aqui ó, é a saída de ar, entendeu? Essa, é a entrada de ar, vocês podem serrar, vai ficar a seu critério aqui no vídeo, vocês serrar essa parte de cima, Aí vocês medem aqui uns três dedos, e serra. Ô gente, e também não esquece de dar seu like, tá? Aquele like que é o bolo assim, Então vamos lá, né, um like que é assim ó. Vamos lá mostrar pra vocês, vamos continuar. Ele é doidinho. Aqui, pode medir aqui três dedos, ó, aí pode medir três dedos e serrar, pra ter duas entradas de ar, essa parte de baixo, é a saída de ar. Aí vocês vão precisar também, ó, de uma presilha, botar aqui essa presilha, aqui. Gente, é tudo facinho pra você fazer, tá tudo pra gente, já pegou as ferramentas, e, por enquanto, tá assim, né? Mas vamos apertar com a parafusadeira. Aí tá vendo ali, ó, tá vendo? Aí eu vou apertar, ele tá apertando com a fuga, e eu vou deixar mais de pé. Esse aqui, tá tendo pra ver, gente? Aí, bem apertadinho, pro ar não sair. Pro ar sair, né? Pro ar sair. Aqui, ó, gente, ó, liga aí pra você ver. Aí, gente, você já tá pronto aqui, ó. Aqui tem o alicate, né, pra esses outros. Isso aqui é um treino. Treino, a gente precisa de uma treino. Isso aqui é um treino de treino. Isso aqui é o meu pai, o feio, o feio. É um kit de chave, de chave L. Ah, chave L. Tá vendo? Nós precisamos de um pico isolante. Não é uma fita, é uma fita preta. Não é tipo daquelas fitas, não. É fita isolante, Mê. Ah, e esse aqui, ó. É. Minha mãe, ele vai ser do cartilho. Ele pegou treino, mas não sai por aqui. Aí você tem que pegar uma tesoura pra cortar. Isso aqui é o meu pai, você tem que fazer isso aqui. Não vai pegar, porque é desse detalhe. Isso aqui. Aí é das pontas da parafusadeira elétrica. Ó, gente. Tá vendo? Isso aqui é tudo assim. Ó, gente. Vocês têm cuidado muito com ele. É brincadeira que eu não tô cortando. É brincadeira. Aí. Primeiro teste. Vê se enche o pneu de bicicleta. É bem fácil. É bem fácil de fazer mesmo. Vocês viram passo a passo como é que faz. Aí vamos mostrar aqui pra vocês, ó. O pneu de bicicleta. Vazio, tá vendo? Bem baixo. É isso? Aí vamos... Vamos ver se enche aqui agora. Tá bonito. Gente, que eu ia andar só todo aqui. Já botei a tomada. Já botei. Aí tá encheando o pneu. Aí é só colocar na tomada. Já tá cheiando. Já tá cheiando. Colocar no pneu. Já tá com o pneu. E enchei. Já tá com o pneu. Vamos ver se enche. Ó. É questão de um minuto. Vou mostrar aqui. Ó. Só colocar na tomada. Liga com a extensão. Colocou na tomada. Ó. O pneu tá vazio. Com certeza no pneu. Vazio. Aqui, mulher. Vem aqui. Aí, ó. Pra vocês verem. Ó. O pneu vazio. Mas vai ficar cheio. Ai, que gostoso. Ó. O pneu tá vazio. Vazio. Vou mostrar pra vocês aí. Vai, Elisandra. Enche aí, Elisandra. Enche aí, Elisandra. É. Aqui é questão de um. É de um. De 30 segundos. 30 segundos enche o pneu. Vai. Certo. Ó. Colocou. Vendo? Enche rápido. Uau. Já encheu. Já encheu. Aí, ó. Agora tem que ter cuidado pra não focar o pneu. Ele enche bem rápido. Rápido mesmo. É questão de 30 segundos e já tá cheio. O teste foi ótimo, galera. O teste foi ótimo, ó. Ele é cheio, cheio. Tá vazio. Tá aí. O resultado. Bom demais. Muito bom. Legal. Legal. Olha o compreçozinho aí. Mostrar pra vocês aí. Ele enchendo o pneu de bicicleta, pneu de bicicleta grande, né? Mostrei já. Enchendo o bicicleta pequeno, agora dando o bicicleta grande. É mesmo de um minuto, enche o pneu de bicicleta. Aí, ó. Na lona, como se diz. Aqui, é só colocar na tomada e começa em cheio. Papai, é o potinho. Pronto. Potinho. É. Só um aneiro. Hum? Tá linda. Mostra aqui o pneu. Mostra aqui, ó. Olha aí, nem de um minuto, ó. Coisa rápida e prática mesmo. Ó. Já tá cheio, pai. Enchendo. Já tá cheio. Já tá cheio, galera. Tá cheio já? Já. Já tá cheio mesmo. Já tá bom. Tem muito cuidado, viu? Tá aí o motor de geladeira. Vira um compreçozinho. Fazendo um teste pra mostrar pra vocês aí, se realmente enche o pneu do carro. Aí, ó. Se você gostar do vídeo aí, se inscreva no canal. E... O compressorzinho aí é top, viu? Tá aí o compressor. Feito de... Motor de geladeira. Olha aí, galerinha. Pô, beleza, viu? O pneu encheu. Mesmo de cinco minutos, o pneu encheu, viu? Vou só... Se enche, viu? Aí, ó. Um compreçozinho. Motor de geladeira. Muito fácil de fazer, viu? Você pode aí fazer, e tem em casa. Quando... Seu pneu amanhecer baixo, amanhecer vazio, você encheu. Aí, ó. Resultado. Pineu cheio. Pineu tá cheio. Em menos de cinco minutos, enche, viu? Motorzinho aí. Só ouro. Valeu!